Aquele que nos amou com esse amor impressionante, ele está aqui. Desde o início desse culto, desde o momento que você saiu da tua casa para adorá-lo e para reconhecê-lo como o Senhor da tua vida, ele está diante de você. O Espírito Santo está diante de você e ele quer fazer uma obra maravilhosa e é hoje. Amém? Podem sentar. Hoje é dia de escolhermos e é um dia muito propício para isso. A quem a nossa alma quer se render? Ao Senhorio de quem a nossa alma quer se render? Ao Senhorio de Cristo ou ao Senhorio dos desejos carnais que invadem a nossa alma o tempo inteiro? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O pastor Marco, ele nos propôs o desafio de lidar com o tema alma. Vença suas trevas interiores. Estamos lidando com esse tema já há algumas sextas-feiras. Então, dentro desse tema, eu gostaria de propor que nós conversássemos um pouco com a nossa alma. Hoje, a proposta é para que a gente converse um pouco com a nossa alma. Você aceita esse desafio de conversar um pouco com a sua alma? Amém. Em algum momento, você já repetiu as palavras do rei Davi? Ou já teve o desejo de repetir as palavras do rei Davi quando ele diz assim, Por que está abatido a minha alma e por que se agitas dentro de mim? Você já conversou com a sua alma dessa forma? De compreender que ela está doída, que ela está dolorida, que ela está ansiosa, que ela está amargurada? E perguntar por que há uma agitação tão grande dentro de você? O rei Davi fez isso. E por isso, ele pôde viver tudo aquilo que ele viveu. Ele pôde cumprir os propósitos de Deus. Porque ele decidiu conversar com a sua alma e entender aquilo que impedia ele de cumprir propósitos eternos. Vocês compreendem que lidamos com trevas interiores? Isso é claro para vocês? Que é preciso lançar luz sobre aquilo que está dentro da gente? Que é preciso abrir os quartinhos escuros, lançar luz sobre os quartinhos escuros? Que é preciso abrir todas as caixinhas do nosso inconsciente para que a gente possa lidar com aquilo que está dentro da gente? Num processo efetivo de dentro para fora, para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus? Vocês entendem isso? Amém. Eu posso afirmar que constantemente eu preciso lidar com as trevas que tentam se alojar em minha alma. E para que eu possa lidar com elas, eu preciso compreender as limitações da alma. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, esse sub-tema, que é limitações da alma. Mas vamos retornar um pouquinho, relembrar um pouquinho aquilo que o pastor Marco já trouxe para a gente sobre o que é a alma. Eu gosto muito de uma definição do C.S. Lewis sobre a alma. Ele define a alma assim, ele diz assim, você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Isso que ele diz, confirma o que Deus Criador disse lá em Gênesis 2, 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. No hebraico, um ser vivente significa alma vivente. Então vem muito de encontro com aquilo que ele falou, com aquilo que ele definiu sobre a alma. Você não tem uma alma, você é uma alma e você tem um corpo. A psicologia é a ciência que se ocupa de compreender e lidar com a alma humana. Obviamente ela é muito limitada para lidar com a complexidade do ser humano. Mas é importante ter um entendimento de como a psicologia descreve a alma humana. Na psicologia, a alma é descrita como a psique humana, onde se concentra razão, emoção e vontade. Então eu quero que vocês guardem isso. Nós estamos lidando com uma alma onde se concentram razão, emoção e vontade. De uma forma bem didática, a alma pode ser entendida como o elo entre o corpo e o espírito. Pois aquilo que afeta a minha alma certamente atingirá e afetará o meu corpo e o meu espírito. As doenças, as trevas interiores, elas começam na nossa alma. Por isso nós precisamos constantemente conversar com a nossa alma, para entender o que precisamos colocar diante de Deus. A alma tem importância fundamental em nossa luta diária para ser e viver os propósitos do Pai. Estabelecidos desde a fundação do mundo e que tem a intenção declarada de nos colocar como co-herdeiros de Cristo nas regiões celestiais. Deus sempre teve essa intenção declarada. Ele deixa claro, desde o início das escrituras até o final, a intenção de nos fazer co-herdeiros com Cristo Jesus. Sendo assim, a psique ou a alma humana define quem a pessoa é. O eu habita na alma. Quem eu sou habita na alma. E o que acontece com o eu? O eu grita e nos coloca diante de uma guerra. Uma luta diária entre a carne e o espírito. E para vencer essa luta diária, se faz necessário identificar quais são as limitações da minha alma. Porque nós lidamos com muitas limitações na alma. Mas antes de falar especificamente sobre algumas das limitações da alma, nós precisamos compreender onde tudo começou. Eu amo o relato da criação. Certamente é o relato que eu mais amo. É o relato que eu mais leio. Eu sou apaixonada pelo relato da criação. Desde que eu me converti. E cada vez que o Espírito Santo me leva ao início de tudo, ele me ensina novas coisas. Por quê? Para eu compreender quem eu sou, o meu eu, eu preciso voltar ao início de tudo. Porque o spoiler está aqui. Está tudo aqui. Deus deixou tudo aqui, muito explicadinho para a gente entender o que aconteceu. Então, tudo começou no Jardim do Éden, um ambiente perfeitamente planejado por Deus, com um homem e uma mulher perfeitos. Vamos, então, recordar o relato da queda do eu, em Gênesis 3, de 1 a 13. Então, depois que Deus diz como é que ele criou os céus e a terra, como é que ele criou a humanidade, como é que ele criou o planeta Terra, como é que ele criou os animais, como ele criou tudo. Ele vai dizer como ele criou o homem e a mulher. E lá no capítulo 3, ele vai relatar como foi a queda. Como é que esse homem e essa mulher perderam o direito de estar no Jardim do Éden. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do Jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do Jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do Jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem, desejável. Aqui fala sobre desejo. Desejo é uma das limitações da alma. Para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui aparece uma outra limitação da alma, a vergonha. Eles se deram conta de que estavam nus e se cobriram. Eles sentiram vergonha. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouviu os teus passos no jardim e fiquei com medo. Aqui está outra limitação da alma, o medo. Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste para o companheiro, que me deu o fruto da árvore. E eu comi. Aqui aparece uma outra limitação da alma, culpa. O homem começa a culpar a mulher, a mulher culpa a serpente. E eles não assumem a responsabilidade por aquilo que aconteceu. O Senhor Deus perguntou, então, a mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor declarou a serpente. E assim, ele continua o relato de como tudo isso se deu. O relato da queda, então, nos coloca diante de quatro importantes limitações da alma. Desejo, vergonha, medo e culpa. E nós vamos falar dessas quatro principais limitações da alma. Mas a primeira e mais importante limitação da alma se encontra no campo do desejo. Satanás convenceu Eva de que lhe faltava alguma coisa. O pastor Marco, ele trabalhou bastante a questão da falta na primeira administração dessa série. Ele aprendeu comigo. A falta é o sentimento humano que abre a porta para todas as outras limitações. E até que Jesus volte, ou até que morramos, estaremos lidando com essa limitação. A falta. O diabo, a serpente, convenceu Eva de que lhe faltava alguma coisa. De que aquele ambiente perfeito, de que conversar com Deus na viração do dia, de que ter um marido perfeito, cheiroso, maravilhoso, que lavava louça, que dava presentes, que dizia que era linda, não era suficiente. E ele conseguiu convencê-la de que faltava alguma coisa. E o diabo continua nos convencendo todos os dias que nos falta alguma coisa. Precisamos compreender a forma como Satanás enganou Eva. Qual foi o campo de atuação do inimigo para levar Eva e Adão a se desviarem daquilo que Deus tinha planejado para eles. Porque Eva se convence de que falta alguma coisa, aí ela vai lá convencer quem? Adão. E Adão também, então, ficou convencido de que faltava alguma coisa. Porque ele poderia ter dito para ela, ele poderia ter dito, não, Eva, está tudo bem aqui, não está faltando nada, não. Está tudo perfeito. Por que nós vamos... Vamos perguntar, pelo menos, para Deus, então, se realmente está faltando alguma coisa? Antes de ceder a essa proposta da serpente, vamos perguntar para Deus o que ele pensa disso? Nem esse exercício eles fizeram. Deus visitava-os todos os dias na viração do dia. Provavelmente, Eva foi lá conversar com Adão bem no início da manhã ou no fim da noite. Porque é o momento em que as trevas atuam. Pode ser muito provável que Eva conversasse com a serpente lá durante a noite. Eles nem perguntaram para Deus se aquilo que eles estavam ouvindo fazia sentido. Mas eles se convenceram que faltava alguma coisa. Satanás não tocou o corpo de Eva, muito menos o espírito. Mas ele atirou uma flecha certeira na alma de Eva. E ele continua fazendo isso com a gente até hoje. Satanás conseguiu desviar a atenção de Adão e Eva do Criador para a criatura. Vocês percebem a astúcia de Satanás? Ele não quer chamar a atenção para ele. Ele quer chamar a atenção para nós mesmos. Ele não chamou a atenção de Eva para ele. Ele não disse para Eva assim, olha, eu sou muito melhor que Deus e eu posso fazer muitas coisas por você. Eu posso te dar um monte de coisas. Mas ele não fez isso. Ele fez Eva olhar para ela mesma. Ele atuou na alma no campo do desejo. Ele desviou a atenção de Eva do Criador para ela mesma. E isso deslocou o desejo da alma humana para o eu. Olha só um exemplo claro desse deslocamento para o eu. Está lá em Gênesis 3,16. Esse discernimento o Espírito Santo me deu hoje, quando eu estava retomando essa palavra. Porque o pastor Marco tinha me dado uma outra data e aí houve uma mudança. E hoje quando eu fui retomar o estudo, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto que me intriga muito sobre esse relato da queda. E hoje ele clareou a minha consciência sobre isso. Olha só. Lá em Gênesis 3,16, diz assim, olha, a mulher ele declarou. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará a luz filhos. Isso quer dizer que não tinha planejado por Deus que a mulher teria dores para dar à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Quando eu lia esse texto, seu desejo será para o seu marido, eu ficava assim, nossa, mas que esquisito isso aqui. Porque o meu desejo não tem que ser para o meu marido. Quando eu me caso, o meu desejo precisa ser para o meu marido. Eu preciso me submeter àquilo que Deus tem. E eu falava, ué, se Deus diz que eu preciso me submeter ao que ele tem, que eu preciso me submeter ao meu marido, caminhar junto com ele. Como que ele coloca isso aqui como se isso tivesse sido uma consequência do pecado? Como se isso fosse ruim? Hoje o Espírito Santo esclareceu isso na minha mente. O foco do nosso desejo não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é o nosso pai. O foco do nosso desejo é o Criador. Ele inverte o foco do nosso desejo. E aí o que aconteceu com a mulher? O desejo dela passa a ser para o marido? Ela é aprisionada nessa relação muitas vezes? Tudo que a mulher quer, numa determinada idade, mesmo hoje, com toda a ideologia, feminismo e tudo, chega um momento que, com raras exceções, a mulher quer casar. Quando você lida no Ministério Jovem, tudo que a mulher quer é casar. E ela busca com toda a tua alma esse homem que Deus tem para ela. Ela inverteu o desejo. Ela deveria primeiro adorar e desejar estar casada com Jesus, sendo essa noiva. Estou falando aqui de forma simbólica. Mas o nosso desejo original era para o Criador, não era para o marido. Satanás inverteu essa ordem. E aí tudo se desestabilizou na alma feminina. E um monte de coisa se desestabilizou na alma masculina. Porque o homem passa a trabalhar muito e o resultado do seu trabalho vai vir do suor, ele vai ter que ralar muito. Então, esse homem de hoje, a alma do homem moderno é voltada para o trabalho. Não é essa grande briga, a mulher quer casar, o homem quer trabalhar. Porque ele precisa ser o provedor e a mulher precisa estar em casa, cuidar dos filhos. Houve uma inversão do desejo humano. Que o desejo do homem e da mulher precisaria ser para o Criador, em primeiro lugar. E aí as coisas se ordenam. Quando a gente vai orientar um jovem, uma jovem que quer muito casar, a gente diz assim, estabeleça primeiro uma relação de intimidade com Deus Pai. Se preocupe primeiro com a tua relação com Deus Pai. E ela não consegue fazer isso. E a alma dela grita dentro dela. E ela diz assim, não, mas tudo bem, eu vou servir a Deus. Mas depois que Ele me der um marido, e a ordem deveria ser, Senhor, eu te adoro, mesmo que eu não tenha um marido. Senhor, eu te adoro, mesmo que eu não tenha um trabalho. Senhor, o meu desejo é para Ti. Porque o Senhor disse que nada me faltaria. Mas a nossa alma continua daí brigando, porque esse desejo foi invertido. As demandas da nossa alma exigem uma verdadeira estratégia de guerra para a nossa sobrevivência. O desejo, a vergonha, o medo e a culpa são sentimentos primários que desencadeiam uma série de limitações para a alma. Limitações que podem ser entendidos como mecanismos de defesa. Quando você está diante de uma limitação da tua alma, por exemplo, a ansiedade. O mal desse século é a ansiedade, que gera depressão, que gera pânico, um monte de coisa. Você precisa perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, qual é o sentimento primário que danificou a minha alma? Foi o medo, foi a culpa, foi a vergonha? Que é resultado de um monte de coisas que acontecem com a gente. Abuso, rejeição, uma série de coisas. Mas nós precisamos identificar, com a ajuda do Espírito Santo, qual é o sentimento primário que deu origem a todas as outras limitações. Quando nós estamos diante de um paciente num processo terapêutico, a terapia, o manejo terapêutico é para ajudá-lo a identificar a raiz do problema. Se ele chegar na raiz do problema, ele vem resolvendo tudo que está acima disso. Tudo que está acima disso. Então, nós precisamos perguntar. Perguntar para o Espírito Santo, conversar com a nossa alma. Que sentimento primário foi plantado e danificou a minha alma? E esses sentimentos primários que desencadeiam essa série de limitações, limitações que podem ser entendidas como mecanismos de defesa. O desejo, por exemplo, ele escraviza a carne e torna inoperante o Espírito. Compreende? Tudo começa pelo desejo. E aí ele escraviza a minha carne e o Espírito fica impossibilitado de agir. Ou ele fica limitado. Passamos a viver não mais aquilo que cremos, mas passamos a viver por aquilo que sentimos. A vergonha nos impede de nos aproximarmos do pai, que foi o que aconteceu com Adão. Ele se escondeu por vergonha. Nos impede de falar, trava e cauteriza a nossa consciência. Somos invadidos por pensamentos contrários àquilo que Deus é como pai. Pensamos que Deus não vai nos perdoar, que não somos capazes de perdoar, que não seremos aceitos de volta. Então, essa vergonha começa a tomar conta da minha alma e eu falo, Deus não vai me ouvir. Deus não tem nada para mim. Deus, eu não vou conseguir perdoar. Eu não serei capaz de perdoar. O Senhor não será capaz de me perdoar e a minha alma fica gritando, fica gritando e ela vai ficando cada vez mais limitada e paralisada. Então, o medo toma conta e nos paralisa. Gera angústia, ansiedade, autossuficiência, fuga, esquiva, orgulho, vaidade, insegurança, pânico e desamparo. Todas essas outras limitações da alma são decorrentes do medo. Então, de repente, você olha para a tua alma e você se percebe muito inseguro. E aí você fala, Senhor, me ajuda a trabalhar a insegurança. Você precisa perguntar, por que eu sou tão inseguro? Como essa insegurança foi plantada no meu coração? Qual é a raiz dessa insegurança? E você vai chegar lá no problema que originou isso. E aí é isso que você coloca diante de Jesus, para que ele possa ressignificar a sua alma. E a culpa assume o posto em nossa alma. Ela assume o lugar na nossa alma. A culpa se apossa da nossa alma. E ela gera uma perspectiva incorreta de quem eu sou e de quem Deus é. Passo a desenvolver outros mecanismos de defesa para me esconder do Pai. Quando deveríamos nos defender das armadilhas do diabo. E aí eu passo a me defender do Pai, em vez de me defender das armadilhas do diabo. Passamos a inverter tudo na nossa alma. Nos aproximamos da serpente. Nos aproximamos do perigo. E nos afastamos do Pai. A culpa pode gerar irresponsabilidade diante da vida. Então, aí você fala, você está lidando lá com o teu filho. E você fala, meu Deus, meu filho é irresponsável. Meu marido é irresponsável. Meu pai é irresponsável. Eu lido com gente irresponsável. E o que pode estar por trás disso é uma culpa. Uma culpa não resolvida. Que coloca ele diante da vida com irresponsabilidade, com frustração, com senso de justiça próprio. Com autossuficiência, com espírito crítico, com uma baixa autoestima. Com isolamento, apatia, desânimo, depressão, perfeccionismo e autoafirmação. Então, todos esses mecanismos de defesa podem decorrer de uma única estrutura de defesa que foi plantada na sua alma. Mas e aí? O que eu faço diante de todas essas limitações da alma? O que é que eu faço? Eu só identifico? Será que pode acontecer por algumas vezes da minha alma ficar abatida? Mesmo que eu comece então a lidar com a minha alma, com as questões que me impedem de avançar, com a insegurança, com o medo. Será que eu posso ficar com a alma abatida? Posso. Lá em 2 Coríntios 4, diz assim, olha. O apóstolo Paulo, ele está falando lá dos tesouros em vaso de barro. E ele diz assim, olha. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Se ele está dizendo, não desanimamos e ele se inclui, ele poderia estar no momento de uma alma abatida. Não é? Mas ele lidou com essa alma abatida. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Precisamos lidar com aquilo que está oculto e traz vergonha. Porque se eu não lidar com aquilo que está oculto e traz vergonha, eu não posso destruir essa limitação na minha alma. Não usamos de engano. Nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Clara exposição da verdade é lançar luz. A verdade lança luz na alma, luz na vergonha, luz no medo, luz na culpa. Recomendamos a consciência de todos diante de Deus. A tua consciência precisa estar diante de Deus para que ele possa lançar luz. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Se eu deixo tudo encoberto, eu não terei uma alma curada e não poderei, através de uma alma curada, levar outros para terem a sua alma curada e poderem viver os propósitos de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele está dizendo assim, eu posso lançar luz sobre as suas trevas interiores. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro todo em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que nós precisamos entender é que lutamos com o nosso eu também na nossa alma. E não vai dar certo. A gente até consegue avançar um pouquinho, mas nós não conseguimos avançar permanentemente. Porque só quem pode lançar luz e ressignificar a nossa alma é Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, nós precisamos permitir que Jesus entre nesse corpo, atinja essa alma, lance luz, para que possamos viver uma vida que o agrade e para que possamos resolver todas as limitações da nossa alma. O que acontece quando a minha alma está abatida e eu não entendo isso e eu não saio disso? Se eu permitir, o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que não somos derrotados. Então, a nossa alma se enche de fé, de esperança, de alegria, de coragem e de amor. São os frutos do Espírito que Ele vai colocar na nossa alma. Tirando o medo, a insegurança, a vergonha, a culpa. O pecado, o pecado original, ele alterou o nosso destino. Deus tinha um propósito e ele foi alterado pelo pecado original. Como o nosso destino deve ser entendido à luz da palavra? Destino, quando você caminha pela palavra, você entende destino como o direito adquirido de ser. Há um direito adquirido de se tornar filho de Deus. Nós temos esse direito completamente garantido. Isso pode ser conquistado? Já foi. Já foi conquistado por Jesus na cruz. Eu só preciso aceitar o seu sacrifício e compreender que nesse sacrifício, a alma de Jesus foi esmagada, morrida, humilhada e esvaziada até a última gota de sangue. O diabo não tocou no Espírito de Jesus. Jesus foi esmagado na alma. A alma dele foi completamente esmagada. Ele veio para um povo que não o recebeu, ele foi humilhado, os irmãos não acreditavam em nada do que ele fazia. A vida dele foi uma vida de humilhação, de uma alma que foi completamente moída. O corpo dele sofreu as consequências disso e ele foi esmagado até derramar a última gota de sangue. Para que pudéssemos renascer em espírito, para viver esse destino que foi planejado por Deus desde a fundação do mundo. Mas como é que eu vivo esse destino planejado para mim? Para eu viver esse destino, eu preciso aplicar na minha alma virtude. O que é virtude? É a capacidade de fazer o que deve ser feito. E isto pode ser aprendido? Eu posso aprender a fazer o que deve ser feito? Sim, através de uma alma que permite a atuação do Espírito Santo, controlando nossa razão, emoção e vontade. Se eu permitir que o Espírito Santo faça isso, ele vai me colocar diante de tudo aquilo que Deus tem planejado para a minha vida e para a sua vida desde a fundação do mundo. O dia de hoje, ele é muito propício para falar sobre as limitações da alma, porque ele traz à memória, na nossa alma, que tudo pode ser vencido na cruz. Mas, libertação de verdade, e a gente ouve isso aqui constantemente, ela só se manterá através de uma alma rendida. Quem é o nosso maior inimigo? O eu é o nosso maior inimigo. A alma é o nosso maior inimigo. Porque se o diabo conseguir atingir a nossa alma, como ele fez com Eva desde o princípio, ele danifica todo o resto. E aí sim, passamos a sofrer sobre a influência do maligno, porque permitimos que ele atuasse na nossa alma. Hoje, o Pai nos comunica através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus venceu a alma. Que Jesus venceu a morte. Que Jesus ressuscitou. Para que possamos também render a ele todas as limitações da nossa alma. Como ressignificar a minha alma? Voltando ao início de tudo. Tudo não começou lá no jardim? Tudo começou no jardim. O jardim, lembra da viração do dia? Deus visitava, passeava pelo jardim todas as tardes na viração do dia para conversar com Adão e Eva. E ele continua fazendo isso hoje através da pessoa do Espírito Santo. Ele continua esperando que nos encontremos com ele na viração do dia. Ele retirou do jardim Adão e Eva. Ele precisou retirar. Para protegê-los de uma morte eterna. Porque no jardim estavam plantadas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus os retirou do jardim para protegê-los. Mas ele providenciou uma saída. Hoje, o jardim somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele providenciou uma saída. Ele providenciou a cruz. Ele providenciou uma cruz cravada no nosso coração. Quando Jesus diz que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Muitas vezes nós não entendemos o que isso quer dizer. É bem difícil de entender e eu vou falar de uma forma bem simbólica. Nós precisamos pegar essa cruz e cravar na nossa alma. Essa cruz vazia precisa ser cravada na nossa alma. Para que essa alma possa se render àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Sabe por quê? Porque quando ele nos coloca diante do jardim de novo. Quando ele nos coloca diante dessa cruz de novo. Ele não só quer ressignificar nossa alma, como ele quer estabelecer um reino de justiça. Ele quer nos colocar de novo num caminho que é o caminho eterno. Ele nos coloca de novo diante da eternidade. Nós precisamos dizer ao Espírito Santo assim. Espírito Santo, se aproprie da minha alma. Se aproprie da minha alma. Porque eu não dou conta dos meus desejos e vontades. Eu não dou conta dessa luta. É muito mais forte do que eu. Teve uma coisa muito interessante que eu aprendi numa viagem que eu fiz. Eu ouvi muito que o erro faz parte do processo. E eu fiquei um pouco confusa com isso. Porque nós não sabemos muito lidar com o erro. E uma das limitações da nossa alma, gerada pelo medo, é o perfeccionismo. E eu falei, erro, pecado, erro, pecado. Eu fiquei um pouco confusa sobre isso. E daí um dia também conversando com o Espírito Santo e falando para ele sobre isso. Eu falei, sim, senhor, mas se eu ficar entendendo que o erro me ensina alguma coisa e que eu posso errar, isso não dá margem para que eu cometa um pecado? Aí ele falou assim para mim, não, Márcia. Não, erro e pecado podem ser entendidos de forma diferente. Olha só o que ele trouxe à minha memória. Eu lidei muito tempo com o perfeccionismo. Muito tempo. E o perfeccionismo é uma limitação da alma que a gente se vangloria dele. Ah, eu sou perfeccionista. Como se isso fosse uma qualidade. Não é. Não é uma qualidade. E pode nos levar a pecar. E eu lidava muito com isso. Então, olha só. Eu fui uma aluna muito aplicada. Porque o meu pai, ele dizia assim. Para mim, para minha irmã e para o meu irmão. Vocês não precisam fazer nada além de estudar. E como vocês não precisam fazer nada além de estudar, você precisa... Os pais que estão aí de plantão. Tirar boas notas. Não é isso? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu não cometi esse erro com os meus filhos. Eles aprenderam a lidar com uma nota baixa. E eu e o Marco também, né? Tivemos que aprender a lidar com a nota baixa no boletim do filho. E aí o Espírito Santo me lembrou. Quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, eu era mais velha numa turma muito jovem. E as jovenzinhas todas competitivas. A minha mente já não era mais a mesma. Quando chegava a semana de prova, aquele ambiente de competição. Ai, quantas você acertou? Ai, que nota você tirou? E eu me percebi de novo naquele ambiente de competição. Eu me percebi de novo querendo ser a aluna 10. E aí o Espírito Santo me lembrou. Que quando eu pegava a prova que eu tinha feito, e eu errava uma ou duas questões, o que eu fazia? A gente, por acaso, retoma nas questões que a gente acertou? Não, aquelas a gente nem lembra. Mas a gente retoma as que a gente errou. E aí o que acontecia com a questão que eu tinha errado? Nunca mais eu esquecia. Porque eu voltei nela com raiva. Eu sempre tive dificuldade com prova objetiva. Mando super bem na discursiva. Mas na objetiva, sempre que eu tinha dúvida, eu ficava entre a certa e a errada. Aí eu ficava com raiva, né? Puxa, eu fiquei entre a certa e a errada, e marquei a errada. O que que acontecia diante daquele erro? Eu aprendia aquele conteúdo de uma forma que eu não esquecia. Por quê? Porque eu cometi um erro. Foi um pecado? É um pecado errar uma questão numa prova? Não, é um erro. Que me fez aprender. O pecado seria enganar, mentir, apagar. Aqui eu errei e falei, ó, professor, você conseguiu errado. Entende? Mas quando você lida com o teu erro, você ressignifica a tua alma. E você entende a tua humanidade falha e você fala assim, Ai, Senhor, na próxima prova, Espírito Santo, me ajuda a escolher a certa. Me ajuda a escolher a certa. Então, percebe que há uma diferença entre erro e pecado? Só que o problema é que às vezes a gente não sabe lidar nem com o erro e nem com o pecado. E aí uma sequência de erros podem levar a um pecado. Porque eu não lido com o erro. Então, eu preciso lidar com o erro. Então, o erro faz parte do processo? Sim, o erro faz parte do processo. Desde que a minha alma aprenda alguma coisa com esse erro. Me preocupa muito quando nos colocamos diante da vida, dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa igreja, daquilo que fazemos com o espírito acentuado demais de excelência. Porque pode ser que vamos deixar de aprender a corrigir os nossos erros. E aceitar que eles fazem parte do processo. A primeira condição para lidar com a limitação da alma é reconhecer que ela é limitada. É reconhecer que eu posso cometer erros no processo. Mas aquele que cravou a cruz. Num ambiente completamente horroroso. Onde ele não foi aceito. E quer plantar essa cruz no nosso coração. Para que a gente não esqueça que não é por nossa força. Que não é por nossa vontade. Mas é através de uma alma rendida a ele. Ele quer comunicar com o seu espírito. Ele quer ter a chave do teu coração e da sua alma. Esse é o desejo de Deus para nós. Que a gente crave essa cruz na nossa alma. Para que a gente possa então lidar com todas essas limitações. O apelo hoje, ele é muito simples. Nós estamos diante de um dia muito propício para isso. A lembrança da cruz. A lembrança da forma como Jesus permitiu que a sua alma fosse moída. E ele não cometeu nenhum pecado. Nenhum pecado. Ele não cometeu nenhum erro. E ele permitiu que a sua alma fosse moída. Para que eu e você pudéssemos render a nossa alma a ele. Hoje é dia de lembrar disso. Para lidar com essa limitação da alma. Então, se você entende que você precisa lidar com algumas limitações que estão aí na sua alma. Que você precisa permitir cravar essa cruz na sua alma. Esse é o apelo. É isso que Jesus diz. É muito simples. Aceite a vida que eu tenho para você. Escolha de quem você quer se tornar escravo. Nós vamos ter que escolher de quem queremos nos tornar escravos. Mas sabe qual é a diferença, a principal diferença de ser escravo de Cristo? É que é a única escravidão que promove liberdade. Esse é o grande paradoxo do Evangelho. É a única escravidão que promove liberdade. Amém? Vou chamar o pastor Marco aqui para orar, encerrar e terminar esse apelo para vocês. Mas a mensagem é essa. Amém, meus irmãos. O que ele tem na sua alma que precisa da cruz. Traga ela para Jesus. Pode deixar o seu lugar. O Senhor já falou com você. Do que você precisa sujeitar a Jesus Cristo nessa noite. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Pode deixar o seu lugar. Eu vou ir orando. Você vem orando. Eu quero te agradecer, Senhor, pela exposição da tua santa palavra. Tua palavra que é como uma espada. Que penetra na nossa alma. Senhor, hoje a tua palavra que é como uma espada penetrou na nossa alma. E a tua palavra quando penetra na nossa alma. Ela separa juntas e medulas. Senhor, a tua palavra é capaz. De revelar o que tem dentro de nós. E, Senhor, nessa noite nós queremos dizer que a nossa alma se dobra diante de Jesus Cristo. Que a nossa alma se rende ao Senhorio de Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós dobramos os nossos desejos e as nossas paixões e a nossa razão. Diante daquele que sabe de todas as coisas que tudo pode. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Porque muitas vezes, ouvindo a nossa alma, deixamos de ouvir a tua voz. Por causa das feridas, por causa das feridas da nossa alma, machucamos o Senhor. Humilhamos o Senhor. E um pouco daquela dor que o Senhor sofreu, foram nós que provocamos. Um pouco da humilhação que o Senhor sofreu, foram nós. Foram os nossos pecados, foi a nossa insensatez. Foi o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez. Foram os nossos pecados, foram os nossos pecados, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cura-nos. Sara-nos. Porque pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor, nós fomos sarados. Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor cure cada um de nós das suas dores. Pai, há pessoas aqui que foram feridas pelo abuso, pela traição, pela rejeição, pelo abandono, pela injustiça. Senhor, eu peço que nessa noite fale com eles e que eles tenham um encontro contigo. E essas dores encontrem um ressignificado na cruz. Mas, Senhor, nós também confessamos os nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes escolhemos ir contra a Tua vontade, deliberadamente contra. Cedemos aos nossos desejos e às nossas paixões, nos curvamos a eles, ficamos escravos da nossa carne. Senhor, nos perdoe. Pai, não queremos ser escravos da carne. Queremos ser escravos de Cristo. Seus escravos, seus filhos. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós queremos viver a liberdade plena, a liberdade total, a vida abundante que o Senhor veio trazer. Por isso, Senhor, ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor, as nossas orações. Aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão. Porque o nosso desejo aqui é nos reconciliarmos com o Senhor. E alinharmos o nosso espírito com o Teu, a nossa alma com o Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor está sempre tratando conosco. E todas as vezes que erramos, e pedimos perdão, todas as vezes, o Senhor nos perdoa. Pai, muito obrigado por tão grande amor. E por tão grande salvação. Senhor, nós queremos voltar ao jardim. E queremos dizer, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós queremos ouvir uma única voz. Não queremos, como Eva, ouvir duas vozes. Nós não queremos ouvir a voz da carne, nem a voz do diabo. Nós queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Por isso, Senhor Jesus, não nos deixe ouvir nenhuma outra voz. Que não seja a Tua voz. E, Senhor, todo o vazio que existe dentro de nós, nem o dinheiro, nem o título, nem uma posse, nem uma pessoa, pode preencher. Mas a nossa alma só descansa em Ti, Senhor. O nosso coração só é preenchido por alguém que é do tamanho do Senhor. Por isso, Pai, livra-nos. Livra-nos, Senhor. E ajuda-nos a sermos um só com Ti. Assim como o Pai e o Filho são um. Que sejamos também nós, um com o Senhor. É a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.